Olá, eu sou Luana Souza e este é o Minuto Futuro. 4 milhões e 100 mil brasileiros foram levados ao estado de pobreza entre os anos 2014 e 2015 e 1 milhão e 400 mil deles estão na extrema pobreza, de acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Entre as causas estariam a crise econômica que o país vem enfrentando e, consequentemente, o desemprego, que atinge mais de 14 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Estão na faixa da pobreza as pessoas com renda familiar per capita inferior a R$ 234,00, o que equivale a um quarto do salário mínimo. Em condição de extrema pobreza estão as famílias com renda de até R$ 70,00 por pessoa. O relatório do IPEA avalia o aumento da longevidade, níveis de educação e renda e mostra que o desenvolvimento humano municipal no Brasil parou de crescer em 2015 e é um alerta para a criação de políticas públicas de geração de emprego e renda e que combatam a desigualdade social. Saiba mais no site futura.org.br. Até a próxima!